Olá, você está no canal Manual de Sobrevivência do Homem, hoje nós vamos falar sobre núcleos familiares, mas qual é o objetivo de falar sobre núcleos, porque no final das contas eu quero te provar que estará somente você e Deus, e qual a importância disso, para que você possa compreender o outro e compreender a si próprio, tendo assim uma vida mais tranquila, feliz e próspera, bem você nasceu aí no núcleo familiar da sua família, tem seu pai, sua mãe, tem seus irmãos, aí você cresce, desenvolve, vira adolescente, começa a sair com seus amigos, de repente você encontra sua namorada ou seu namorado, o núcleo da sua família já começa a mudar, mas o que é o núcleo da família, é o local onde você passa muito tempo, são aquelas pessoas que conhecem muito a seu respeito, o que você viveu, o que você passou, o que você sofreu, o que você foi feliz, vou dar um exemplo para que você possa compreender melhor toda essa história, minha esposa ela se adoentou e foi para o hospital, ela ficou internada, eu levei ela no meu carro de madrugada, estava só eu e ela, aí você para e pensa, o núcleo familiar dela, é a mãe dela? Claro que não, a mãe dela não estava lá, estava eu, inclusive o meu filho Davi também estava lá, ele era um núcleo mais próximo dela, ele viu o sofrimento, a angústia, a dor, passou junto com ela, sofreu todas as consequências com ela, para que você entenda quem está realmente com você, quem é seu parceiro de verdade, aquele que sabe os detalhes da sua vida, aquele que conhece intimamente o seu sofrimento, a sua alegria, a sua personalidade, aquele que te aceita, convive com você, esse é o seu núcleo, mas para que eu preciso saber do núcleo? Para que você o valorize? Para que você valorize aquela pessoa que realmente merece o seu valor? Porque talvez você está valorizando alguém que nem sabe que você existe? Pouco se importa com você, não passa tempos com você, não conhece sua dor, não conhece seu sofrimento, mas vamos continuar a história lá do hospital, ela foi picada milhares de vezes por agulhas, eu ouvi o sofrimento dos olhos dela, eu ouvi as lágrimas descendo, aí eu te pergunto, a mãe dela viu? Não, a mãe dela não estava lá, estava lá nas outras atividades dela, porque a minha esposa saiu do núcleo da família dela para estar no nosso núcleo aqui, quem socorreu ela fui eu, fui eu que pedi para sair mais cedo do serviço, fui eu que fiquei sem dormir, você acha que foi a mãe dela? Você acha que foi a irmã, o pai, a tia, a cunhada, as sobrinhas? Claro que não, fui eu e o meu filho, quando você começa a compreender o que é que é o núcleo, onde ele está se direcionando, onde ele está se deslocando, você consegue perceber a pessoa que você tem que valorizar, a pessoa que você tem que carregar água na peneira, por ela, ou você tem outro tipo de opinião, porque a sua opinião é importante aqui no canal, talvez você tenha outra opinião, eu tenho que valorizar meu pai e minha mãe, mesmo se eles não estiverem comigo, mesmo se eles não me conhecerem, mesmo se eles não me apoiarem, mesmo se nada disso estiver acontecendo, eu valorizo só eles, e quem está comigo, quem me compreende, quem me ajuda, pouco se importa, talvez você é assim, está tudo bem, é o seu jeito, sua maneira de viver, mas vamos continuar a nossa história de núcleos, núcleos de companhia, núcleos de estar junto, eu estava com ela, vi o sofrimento dos olhos dela, porque eu presto atenção nos detalhes, talvez outro, outro tipo de pessoa não prestaria atenção, não entenderia, não veria, não veria o sofrimento, a dor, angústia, o desespero, mas eu vi tudo isso que eu estou te contando, porque eu pude ver os detalhes, ou prestar atenção, mas será que eu senti a dor dela, será que eu senti o que ela sentiu ali, eu, o Alisson, claro que não, não estava sentindo dor nenhuma, eu não estava em desespero, eu não chorava, claro que a gente sente uma comoção, mas é diferente, aí nós vamos para o núcleo, o mais íntimo, você viu que o núcleo dela se deslocou da mãe, do pai, das irmãs, depois para os amigos, porque ela foi adolescente, ela foi para a escola, ela passou tempo na escola, os amiguinhos dela conheciam ela mais do que a mãe, do que o pai, aí o núcleo dela se deslocou para mim, o marido, o enteado, talvez o enteado dela passe mais tempo com ela, do que a mãe dela, talvez o enteado dela sabe mais da vida dela do que o pai, talvez, nós estamos só assinando, mas eu chego no limite, o funil, o funil do núcleo, o funil de entender e compreender um ser humano, e você vai se surpreender com o que eu vou te dizer aqui agora, vai ser impactante essas palavras finais, porque nós estamos chegando no final do vídeo, a pessoa, o ser humano, o ser, a força que estava com ela, que sentiu a dor dela ali, porque ela não sentiu sozinha, tem alguém que sentiu junto com ela e sabe exatamente o que ela passou, e esse ser magnífico, incrível, superior, é Deus, mas você acha que o Deus estava com ela somente no hospital, você acha que o Deus somente sentiu aquela dor, não, é claro que não, desde o dia que ela nasceu, até hoje o Deus está com ela e passou tudo com ela e sentiu, sentiu na pele, porque ele é o único que pode entender e compreender e julgar as ações dela, porque ele passou tudo com ela, eu vi pouca coisa, eu passei muito tempo com ela, mas eu não tenho como julgar a dor dela, será que ela estava sentindo muita dor, será que ela estava sentindo pouca dor, será que ela estava sendo fresca, tinha uma enfermeira lá que achou isso, eu mirei, fiquei com raiva, queria agredir a enfermeira, mas não agredi, porque eu sou um cara controlado, nós temos que ser por causa das leis, temos que nos controlar, ter esse poder de autocontrole, mas a enfermeira estava, pelas ações dela, achando que ela era fresca, mas será que o Deus achava que ela era fresca, o Deus que estava sentindo a dor junto com ela, entende, compreende? Essa parte final do vídeo é para que você compreenda que eu não posso julgar ela porque eu não sei o que ela sentiu, qual foi a dor, qual foi o nível de dor, de desespero, de medo que ela passou porque ela estava com pneumonia, com a respiração ruim, você acha que eu sabia que a respiração dela estava ruim? Como? meu pulmão está bom? Eu não tenho noção, não tenho como sentir isso, tem como achar, prejulgar, imaginar, mas será algo falho? Então o que eu quero dizer para você que não tem como nós, nós que estamos aqui, que não estamos dentro de pessoa nenhuma, nem sentindo as dores, nem passamos por aquilo que elas passaram julgar alguém, é impossível, o que nós podemos fazer é compreender, entender, viver, ver, olhar, aceitar, não estou falando nada de leis aqui, porque os haters estão aí esperando uma fala errada para dizerem alguma coisa, não estou falando de leis, a lei quem julga é o juiz, é o delegado, é o policial, é o promotor, são eles, estou falando de coisas que não tem nada a ver, que não desobedecem as regras, nós podemos entender, eu posso ali olhar para ela e falar, está bem, eu te compreendo da sua dor, é você que está sentindo, não eu, mas o Deus não, Deus pode sentir cada detalhe da dor sua que você passou durante toda a sua vida, o Deus é a sua família, desde que você nasceu até hoje, você nunca esteve sozinho, Ele sentiu tudo, viu tudo e te compreende, melhor, do que qualquer ser humano dessa terra, estamos hoje lá na nossa sala de psicologia, porque eu estou estudando psicologia, para entregar o que há de melhor para mim, para vocês, e lá a palavra-chave, que um psicólogo tem que ter na vida dele, é compreender o outro indivíduo, tirando tudo, eu tenho que tirar tudo, porque eu não sei o que aquele ser humano passou, essa é a chave final do nosso vídeo, a conclusão, o auge do entendimento, é que podemos compreender uns aos outros, entender que cada um passou a sua vida aí, difícil, sabendo que o Deus sempre esteve com você, e o Deus pode compreender melhor do que ninguém, e se você gostou desse vídeo, dá um clique no like, e se você acha que essa mensagem é tão boa, tão poderosa, tão potente, que pode ajudar as pessoas a se compreenderem melhor, a não se julgarem, nem se condenarem, porque não sabem o que uma a outra sentiu, compartilhe milhões de vezes, milhares, faça uma mega compartilhamento, nós só queremos beneficiar o mundo, isso se você achou que ele é digno, e pode ajudar alguém, e se você está passando por aqui, e não é inscrito no canal, se inscreva, porque nós teremos muitos outros vídeos iguais a esse, lembrando que o nosso canal não é de um nicho só, são de milhares de informações, diversidades, navegue, aproveite, não será enjoativo, você verá jogos, você verá vlogs, passeios, você verá filosofia, ensinamentos, adolescência, muitas coisas incríveis nesse canal, feito somente para você, e indo para a nossa frase final, que dizemos todos os nossos vídeos, e nós estaremos juntos, com uma família fraterna, e amorosa, pelos séculos dos séculos, woo! Tchau, tchau.